Olá amoras, é a Lili e hoje vem com um vídeo de respostas. Alô, até porque me fizeram muitas perguntas, tá bom meninas? E de hoje que eu tô aqui não gravar esse vídeo, então eu vou responder algumas perguntas pra vocês. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes, porque eu vou fazer um falando só de maquiagem e o outro falando só de cabelo. Então vamos começar com as dúvidas das meninas e vamos falar sobre bebê-lo. Gente, meu cabelo, tô beijo com meu cabelo, mas tudo bem. Vamos falar sobre bebê-lo, a minha pergunta é, Lili, como você conseguiu alisar esse cabelo tão rápido? Gente, até eu estou surpresa. Vamos bater um papo sério agora. Até eu estou surpresa com meu cabelo. Tem muitas meninas dizendo que eu tô escovando o cabelo, que eu tô pranchando o cabelo e viram levar a puxa-fota, dizer que é o Enes. Gente, uma coisa que eu percebi, se vocês virem meus vídeos de dois meses atrás, vocês vão ver a luta que eu estava pra alisar esse bendito cabelo. E o cabelo não alisava, né? De jeito nenhum ele não alisava. Então, eu entrei num projeto, Show Ondas, tá? Com a Aline Pereira. Um beijo, Aline. E devido a minha alergia, como vocês sabem, que eu fiquei mais uns 15 dias parada, sem poder aplicar o Enes. O que foi que eu percebi? Que o que ia alisar o meu cabelo, aliás, o que alisou o meu cabelo, foi simplesmente eu usar Enes mais fortes. Tá? Eu... como eu ganhei uns Enes, como vocês sabem, eu ganhei vários Enes, tá? E... é... como eu voltei a usar o Absoluto novamente, então o cabelo começou a reagir, o cabelo começou a regredir. Quer dizer, a não regredir, porque ele estava regredindo. O cabelo começou a agir mais. E o fato de eu estar passando o Enes com o cabelo pranchado, certo, meninas? E... está passando o Enes em pó a cada 15 dias, tá? Então, isso ajudou bastante no meu alisamento, tá bom? Eu não uso mais prancha, eu não uso mais escova. A única coisa que eu faço é secar meu cabelo com secadoras ponta dos dedos. Eu vou tentar fazer esse vídeo, que tem muito a mim me pedindo, de eu mostrar como é que eu estou secando o meu cabelo, tá? E assim, geralmente eu seco o meu cabelo e faço uma touca. Mas eu não faço uma touca porque ele está cheio, está com volume, isso não. Eu faço uma touca por causa das minhas pontas, tá? E depois que eu faço a touca, as pontas ficam assim, ó. Mais bonitinha. Então, eu gosto muito delas assim, tá, meninas? Então, a partir do momento que eu comecei a usar Enes mais fortes e não ficar misturando muita marca, apesar que eu fiz muita resenha com os Enes que eu ganhei, eu descobri nessas minhas resenhas qual é o Enes que dá efeito no meu cabelo, tá? Então, é isso que eu vim trazer para vocês. Gente, eu estou atacada porque eu estou em outra cadeira e eu estou meia na outra, meia torta, eu tenho que ficar ereta, mas eu só gosto de ficar assim, então eu vou ficar assim, vou ficar me cortando no meio, então eu tenho que ficar assim, tá? Volta no assunto. Então, é... Não estou falando a vocês, eu percebi qual o Enes, qual era a marca que dava o resultado no meu cabelo. Eu já sabia que o absoluto, óbvio, claro, é o meu queridinho que eu amo de paixão, é o absoluto. Ele é legal para o meu cabelo, eu comecei com ele, então eu já sabia que ele é o Enes ideal para o meu cabelo. Mas aí eu descobri outras marcas, como o Indiano da Divina Dama, tá bom em gel, o Impó também é bom e o Zilda. Gente, eu estava com medo de usar o Zilda, porque eu pensei que o Zilda ia deixar meu cabelo horrível, que ia me dar alergia, que eu fiquei com medo enorme de usar o Zilda. E o Zilda, eu me dei super bem com ele no cabelo, tá? Então, assim, em vez de vocês ficarem usando uma marca hoje, uma marca amanhã, Ah, eu vou usar tal Enes porque tal menina disse que faz efeito, Ah, eu vou usar tal Enes porque ele falou que faz efeito. Gente, pense bem, pode experimentar todas as marcas de Enes? Podem, tá? E devem. Mas o ideal é você descobrir qual é realmente o Enes que faz efeito no teu cabelo, né? Qual é o Enes que realmente tá fazendo efeito no meu cabelo. Por que eu faço isso? Por que eu falo isso a vocês? Porque tem meninas que chegam pra mim e falam, Polili, eu usei tal Enes hoje e ele fez o meu cabelo ficar maravilhoso. Ele alisou bastante. Depois de uma semana, a mesma menina volta novamente. Polili, eu usei o Enes diferente e meu cabelo tá uma palha. Meu cabelo não alisou. Tão vendo a diferença? Então, eu vou falar pra vocês. Principalmente pras meninas que me perguntaram, Polili, eu posso passar Enes todo dia? Gente, eu não aconselho ninguém passar Enes todo dia. Nem tão pouco dormir com o Enes no cabelo, tá? Mas assim, se seu cabelo tiver fortificado, tiver bem hidratado, tiver sem queda, sem quebra, você vê o cabelo tá forte, o cabelo vai aguentar. Em vez de você passar o Enes todo dia, passa duas vezes. De dois em dois dias, como eu tava fazendo. Um dia sim, um dia não. Então, faz um teste. Eu vou ficar, como eu fiz, né? No projeto Show Ondas. Como eu fiz, eu vou ficar um mês passando o Enes de dois em dois dias. Na verdade, o projeto era pra ser passado o Enes um dia sim, um dia não, tá? Mas aí, eu fiz assim. Em dois em dois dias, eu vou passar Enes. Então, eu fiquei um mês passando o Enes em dois em dois dias. Enes em gel, em dois em dois dias, intercalando com o Enes em pó. A cada dez dias, eu ia e passava o Enes em pó. Eu não tava esperando em quinze dias. A pessoa esperando dez dias e passava o Enes em pó. Então, foi esse resultado que deu no meu cabelo. Mas, eu fiz isso em um mês, tá? Eu fechei um mês certinho. E depois que eu vi que o cabelo tava realmente liso, do jeito que eu quero, que eu não tava mais acordando, com o cabelo parecendo uma juba de leoa, né? E, aliás, leoa não, que leoa não tem juba. Quem tem juba é leão, tá? Deixa eu me corrigir, gente, que o pessoal me bate. Então, com a juba de leão, tá? Quando eu vi que a estrutura do meu cabelo mudou, quando eu falo estrutura, assim, tava dando uma diferença entre a minha raiz e o meu comprimento, tá? Tava dando uma diferença enorme. Então, quando eu vi que a estrutura da raiz pro comprimento mudou, eu... O cabelo fica em pé aqui atrás. Eu parei de passar o Enes de dois em dois dias. Eu comecei a passar o Enes duas vezes na semana, tá? Depois disso, eu voltei a passar o Enes uma vez na semana. Não é a coisa que eu passo agora o Enes uma vez na semana, tá bom, meninas? Então, não é a coisa de dizer a vocês, ai, não passem o Enes todo dia porque vai acabar com o seu cabelo. Não. Não é isso. Vocês têm que analisar pra depois não vir pra cá falar, ai, Lili, eu fui seguir sua dica de passar o Enes todo dia e meu cabelo tá caindo. Então, antes de você fazer qualquer coisa no cabelo, verifique se o cabelo vai aguentar, tá bom? Se ele não vai começar a gritar, socorro, essa mulher tá maluca, né? Então, pensem bem o que vocês vão fazer no seu cabelo antes de qualquer coisa, tá? Antes de você assistir qualquer vídeo de qualquer menina que vem aqui com o maior prazer, ajudar e dar dica a vocês, você tem que analisar o fio do teu cabelo. Tem que ver se realmente ele tá beleza, tá? E a outra pergunta é, Lili, quanto tempo eu tenho que esperar pra poder aplicar o Enes no cabelo depois de um progressivo, depois de um amônio, depois de uma guarnidina? Gente, os fabricantes, e meu brinco saiu, né? Os fabricantes, eles pedem pra vocês ficarem de 45 a 60 dias, ou a 90 dias, dependendo da química. Se eu não me engano, a guarnidina é... Acho que é 90 dias sem passar química nenhuma. Isso vale tanto pra quem quer usar o Enes, ou pra quem quer mudar da amônia pra guarnidina ou da guarnidina pra amônia, tá, gente? Os fabricantes pedem o mesmo ficar 45 dias ou 90 dias sem química. Mas, Lili, eu não vou aguentar ficar 90 dias sem química. Gente, eu aguentei ficar um mês sem química. Se eu passar da amônia pro Enes, eu fiquei um mês em 15 dias. Eu sei o que é isso, tá? Ficar com a raiz dura, tá? E... Sem poder passar química. Mas se realmente vocês querem mudar de química, ou pro Enes, ou pra guarnidina, ou pra amônia, fiquem 45 dias sem dar química nenhuma. Isso vale também. Química nenhuma, quando eu falo, também não é pra dar tintura, tá? Porque aí... Ai, mas eu fiquei sem dar o alisante, mas eu pintei o cabelo. Então eu já não tô nada. O que é que você pode fazer nesse mesmo tempo, nessa pausa que você vai dar? Hidratar, nutrir, reconstruir, tá bom? Você vai fortalecer o seu cabelo nessas três partes, nessas três etapas. Hidratar, hidratação, nutrição, reconstrução. Porque aí, quando você meter uma química nova por cima, o cabelo já vai tá bem mais fortalecido. Então ele vai aguentar. E antes de tudo, passei um teste de mecha e de sensibilidade. Até, gente, eu aprendi isso, que sempre devem fazer um teste de mecha e o de sensibilidade. Porque você ficar com alergia não é mole, não. Ainda mais eu que tive alergia pra caramba, né? Então, é isso que eu aconselho a vocês. Quer mudar de química? Ah, eu dei progressivo. Eu quero passar ENE. Aguenta, no máximo, um mês. Um mês, né? Um mês. Se você aguentou ficar um mês, você vai aguentar 45 dias, né? Tem progressivos que pedem você ficar dois meses sem dar química. Então, você fica aqueles dois meses sem dar nada no cabelo, tá bom? E aquelas três regrinhas que eu falei a vocês. Hidratação, nutrição e reconstrução. Isso é o ideal pro seu cabelo, tá bom? É, as meninas me perguntam também muito, mas muito mesmo, sobre queda de cabelo, gente. É, tem horas assim que eu fico maluca. Porque fica três, cinco, seis meninas no chat perguntando, Lili, meu cabelo tá caindo, Lili, meu cabelo tá caindo, Lili, meu cabelo tá caindo. Gente, queda de cabelo, eu já falei aqui em outros vídeos, eu falo direto com vocês. Que queda de cabelo, gente, tem vários fatores. Não é só a química que você está usando que dá queda de cabelo. Não é isso, tá? Pode ser problema hormonal, problema de estresse, nervoso, ansiedade. Tudo isso interfere no crescimento do cabelo também, tá, gente? Porque se você estiver muito ansiosa, eu aprendi isso. A ansiedade, eu não vi o meu cabelo crescer. Todo mundo me dizia que meu cabelo estava crescendo e eu não via. Tá? Porque eu estava muito ansiosa. E a queda de cabelo acontece a mesma coisa. Se você achar que seu cabelo tá caindo demais, o que é que eu aconselho que as meninas façam? As meninas chegam pra mim e falam assim, Lili, meu cabelo tá caindo. E eu falo assim, olha, faz uma reconstrução, faz uma cauterização no seu cabelo. Faz o seguinte, você faz uma hidratação normal, simples. Depois de dois dias que você fez a hidratação, você faz uma reconstrução, uma cauterização, tá bom? Se o cabelo parar de cair, é aquela parada básica, é porque o seu cabelo estava precisando de queratina, de uma recarga de queratina, tá bom? Ou então, o que é que eu falo de menina? Olha, o cabelo tá caindo demais? Usa um tônico. Usa uma hidratação pra queda, um shampoo pra queda, né? Mas, se o problema continuar, menos de vocês tenham todo o cuidado possível. Que o cabelo não venha quebrar, o cabelo esteja fragilizado, procura um dermatologista, sabe, né? Porque, às vezes, aí não vai adiantar nada você gastar dinheiro com produtos caros, de marca A, B, C, D, que não tá fazendo efeito, você tá hidratando, não tá nutrindo, não tá reconstruindo, o cabelo continua caindo, foi com o dermatologista, porque ele sim vai dizer qual é o caso da sua queda de cabelo, tá bom mesmo? É, outra coisa também que eu queria falar com vocês, eu vou pegar o papel aqui, deixa eu responder, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, cabelo, eu vou ter que falar um monte de coisa aqui, tá, é, eu vou começar, eu esqueci a pergunta, é, como eu posso alisar a raiz mais rápido? É como eu falei a vocês, se seu cabelo estiver fortificado bastante, não estiver com queda nem com quebra, e você ver que isso vai funcionar no seu cabelo, eu vou dar uma dica a vocês, que é uma dica que me passaram, tá? Que eu achei legal essa dica, que foi da Lulu Simprício, um beijo pra chuchu, ela me chama de chuchu, então, um beijo pra chuchu, tá? Chuchu da Lili, e, assim, ela passa, como ela não tem tempo, ela passa em nem uma vez na semana com uma colher de anem pó, Então, se vocês querem ter um efeito no cabelo, na raiz principalmente, que alise mais rápido, o conselho que eu dou a vocês é o seguinte, vocês prancharem o cabelo, tá? Que também foi uma dica massa que me passaram, é, você, assim que você vai aplicar em nem, você vai lavar, vai enxugar, o cabelo vai secar, você vai pranchar só a raiz do cabelo, ou o cabelo todo, e depois, no dia que você for aplicar em nem, você vai e passa o enem em gel, com uma colher de sopa de enem pó, tá bom? Pra quem tem fios grossos, eu aconselho a vocês usarem enem uma vez na semana com açúcar, tá? Se você tá na aplicação de enem duas vezes na semana, você deixa um dia na semana, você aplicar enem com açúcar, ou fazer hidratação com açúcar, isso também me ajudou muito no meu alisamento, tá? Então é isso, meus amores, vou ficando por aqui, eu vou conseguir com outro vídeo, respondendo as perguntas de vocês também, porque eu não quero que esse fique, esse fique muito grande, tô tentando diminuir o máximo os meus vídeos, então é isso aí, meus amores, espero que vocês tenham entendido um pouco, queria apapar pra vocês, e vamos que vamos, se fosse uma peruca aqui, atrás é bem, gente, então, um beijo e cheiro, fiquem com Deus! I want the world to know that you are my girl